A redação é quase sempre a prova mais temida do Enem. Com tantos assuntos que podem ser abordados, os candidatos ficam ansiosos. Mas algumas regras básicas podem salvar quem precisa vencer esta etapa. Acompanhe algumas dicas. Nesse fim de semana, mais de 700 mil estudantes vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, somente na região centro-oeste. O Enem é a porta de entrada para a maioria das universidades públicas. E para dar aquela força para quem vai fazer a prova, a nossa equipe foi tirar algumas dúvidas com alunos sobre a parte de língua portuguesa e redação. Confira aí, pode ser que uma delas também seja a sua dúvida. Uma prova de linguagens que eu preciso fazer em um tempo rápido, como fazer essa prova em um tempo mais ágil, e para eu poder dedicar mais tempo à redação. Para sair bem na prova de linguagens, tem que fazer relação de código, que seria o aspecto linguístico, e a relação desse código com a língua em si, as tecnologias da língua. Relação é o grande segredo. Na prova de linguagens, nas questões de português especificamente, se eu devo ler primeiro a pergunta para depois analisar o texto, ou ler sequencialmente o texto e após a pergunta já ir para as alternativas. O ideal é que se leia a pergunta sim, porque o comando da questão é que vai dar possibilidade de fazer com que já se leia o texto com o objetivo de se tirar do texto aquela lógica, que será a lógica de resposta. Eu devo fazer primeiramente a prova de redação, ou já ir logo para a prova de linguagens. O ideal é sempre fazer a prova de linguagens antes de fazer a prova de redação. Por quê? Porque a prova de linguagens já contém textos que podem, inclusive, auxiliar no aspecto ligado à redação. Quando a gente se deparar com um texto muito longo numa questão, a gente resolve ela ou pula. Leia-se o texto com base naquilo que a pergunta solicitou. De repente não é nem necessário ler o texto inteiro, de repente é necessário ler apenas parte dele para responder aquela pergunta. Nos deparando com um soneto na prova, se seria viável a leitura somente da chave de ouro, ou se é necessário realmente uma leitura completa do soneto. Vai depender daquilo que a pergunta solicitar. Por isso o segredo na prova de linguagens e códigos é ler primeiro a pergunta. Depois de ler a pergunta, passa a leitura do texto. Outra dica é na hora que for fazer a prova de redação, não confundir o assunto da redação com o tema. Não confundam o tema da redação com o assunto. É bom lembrar que o importante para a produção textual é delimitar o tema da redação. Boa prova!